Porque de fato é a política nacional, então é uma fala prévia só para aproveitar aqui a presença dos nossos deputados, mas já falei demais para o meu tamanho, eu passava então para o nosso querido Francisco Nascimento. Bom, obrigado, gostaria de agradecer o convite feito pelo deputado Carlos Gomes, eu acho que nós precisamos efetivamente de mais espaços, precisamos qualificar mais as nossas reflexões sobre o que nós entendemos como reciclagem, política nacional de resíduos sólidos, o que significa exatamente incluir social e economicamente os catadores de materiais recicláveis. Nós precisamos entender as possibilidades, tanto do governo federal quanto as várias esferas de governo, no sentido de a gente pensar como que nós potencializamos as ações que vão fortalecer a organização dos catadores no Brasil. Nós precisamos nos encontrar mais e conversar mais para a gente poder ter possibilidade de avançar nesse processo e para que isso mesmo saia do discurso. Nós somos muito cobrados pelo movimento nacional dos catadores e com toda razão, nesse sentido das leis que não saem do papel. A responsabilidade, quando a gente fala responsabilidade compartilhada, nós estamos falando disso. Qual é o nosso papel? Onde que cada um de nós está dentro desse processo de organização de um país diferente? A política nacional de resíduos sólidos, ela é excelente, você leu a política nacional incrível, mas certamente não é o país que nós somos, mas é o que nós queremos ser. Nós andamos na direção desse processo e aí entra essa questão da responsabilidade de cada um dentro do processo. Mas para potencializar a nossa responsabilidade, nós precisamos acumular informação. Nós temos dificuldades nos processos de entender como que o processo de organização, por exemplo, dos catadores está acontecendo. Como que uma população considerada invisível para a gestão pública está se organizando no Brasil. Nós temos um movimento nacional dos catadores, que tem representantes em todo o Brasil. Nós temos as lideranças do movimento em todos os estados do Brasil. Nós temos algumas iniciativas, por exemplo, na Amazônia Legal, com a questão do encontro dos catadores da Amazônia Legal, que é a questão do ECAO. Então, essas iniciativas dos catadores, nós é que precisamos acompanhar, porque eu digo a vossas excelências, e aos queridos catadores, que a novidade da gestão de resíduos não está propriamente no reconhecimento do gestor público em relação ao trabalho do catador. A novidade é a própria organização dos catadores de materiais recicláveis. São os catadores que se organizaram e estão dizendo sim, eu posso, nós podemos prestar um serviço de qualidade. Nós somos uma tecnologia a ser utilizada no processo de gestão de resíduos sólidos dos municípios. Quem está dizendo isso não é o Francisco. Eu apenas estou reconhecendo que há um processo em construção no Brasil ao longo dos últimos dez anos, pelo menos. Claro que tem organização anterior, mas efetivamente o Rony e os meus colegas aqui, companheiros, podem confirmar isso que eu estou falando, ou seja, ao longo dos últimos dez anos, e o governo federal vem se posicionando muito positivamente em relação a essa questão do apoio à organização dos grupos de catadores. E aí eu gosto de pensar o seguinte, dar apoio é você poder ouvir. Esse é um primeiro momento, eu quero apoiar, mas vamos ouvir, porque tem demandas que a gente não conhece. Então nós precisamos ter uma capacidade de sermos ouvidos atentos para as necessidades que os catadores nos trazem. Aqui eu estou representando também a Secretaria Executiva do Comitê Interministerial para a Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Escláveis. Isso é apoiar a organização dos catadores, você criar dentro do governo federal uma instância que discute políticas. Nós temos, se um município hoje quiser contratar um grupo de catadores, ele tem legislação que o ampara. Ele tem a legislação 11.445 que permite a contratação com dispensa de licitação. Ele tem o reconhecimento legal do catador como prestador de serviço. O que nós estamos vendo ao longo desses últimos anos, e aí tem uma questão importante, que é a questão dos investimentos, dos recursos. Se nós pegarmos dentro do CISC, dentro do Comitê, os investimentos que foram feitos para a organização dos catadores ao longo dos últimos sete anos, oito anos, nós vamos ver que a gente vai beirar os 500 milhões de reais. Não é nada. É muito pouco ainda. Porque a gente está falando de uma cadeia bilionária. E a gente não está falando de estruturas estabelecidas. O que está estabelecido é a relação do município com os serviços de limpeza urbano. Isso está estabelecido. Mas a presença do catador na gestão de resíduos do município não está estabelecido. Então, o que nós estamos vendo, a Secretaria de Governo lançou o prêmio Cidade Pro Catador. Exatamente para identificar as iniciativas de gestão pública, que trata a gestão de resíduos com a inclusão dos catadores. E é interessante a gente observar os modelos que aparecem nas inscrições. Que modelos que nós temos da relação da gestão pública com os catadores organizados nos municípios? O que nós estamos observando é a exploração da mão de obra dos catadores nos municípios brasileiros. Contratos que antes eram contratos que beiravam um bilhão de reais, que quando os catadores passam a fazer o trabalho no município, o município cai o seu gasto para 200 milhões, 300 milhões. No pagamento do serviço prestado pelos catadores no município, havemos de pensar um pouco como que nós podemos interferir ou entrar nesse processo de reflexão. Nós estamos observando a questão das PPPs e dos consórcios. São modelos que estão postos. E a gente sabe que a gente está falando de capital. Estamos falando de um processo que é um mercado, esse mercado bilionário, e que você tem uma estrutura estabelecida, como é que você quebra isso, não é, professor? Como é que você traz essa novidade para dentro dessa estrutura que está estabelecida? As PPPs e os consórcios, a gente observa o seguinte, tem consórcios bastante inclusivos. O que eu chamo de inclusivo? São consórcios onde você tem uma preocupação da gestão pública dos municípios que compõem o consórcio em dar resposta à questão da inclusão dos catadores. Principalmente os menores consórcios. Os consórcios de tratamento de resíduos sólidos. Então, é uma realidade que eu estou tentando trazer para vocês do ponto de vista de quem acompanha essa política já há algum tempo. E eu acho que é importante como elemento para a nossa reflexão, para a gente entender, inclusive, os caminhos de como que a gente pode pensar os processos futuros. A organização dos catadores, ela tem permitido uma questão importante que é o empoderamento das cooperativas organizadas. De uma elevação de consciência dos grupos de catadores sobre a importância do seu trabalho. Nos locais onde a gente encontra essa ação sendo estruturada, ou já estruturada, nós vemos que a relação com a gestão pública, ela é diferenciada. O Rony citou, por exemplo, Itaúna, em Minas Gerais. Então, esses municípios que têm um contrato, o catador precisa receber pelo trabalho prestado. Não dá para uma cooperativa de catadores se sustentar só com o que ele vende com resíduo. Se ele só vende, ele vai estar submetido às oscilações do mercado de resíduos. Então, nós entendemos que esse processo de reconhecimento da gestão pública do trabalho, através de um contrato, e aí eu estou falando de um contrato que traz para a cooperativa também um processo de direitos e deveres. Onde é que entra o contrato? Com a cooperativa ou com o consórcio? Com a cooperativa. Nós entendemos que o contrato é com a cooperativa. Quem está prestando o serviço no município é a cooperativa, são os catadores. Nós estamos observando que os modelos de gestão de resíduos com os catadores fazendo porta-a-porta, ou seja, o recolhimento nas casas, tem surtido um efeito tremendo, porque o catador, ao recolher no porta-a-porta, ele conversa com as pessoas. E isso melhora o processo da coleta seletiva, qualifica a coleta seletiva, você agrega valor ao material, porque você melhora exatamente o descarte na fonte geradora, que é dentro da casa, são as nossas famílias. Então, nós precisamos nos munir dessas informações. Dentro do governo federal, nós temos algumas ações, como também já foi citada aqui a questão do cataforte, que é a iniciativa da Secretaria Nacional de Economia Solidária, com outros parceiros que fazem parte desse comitê interministerial. e exatamente observando esse histórico, vamos dizer, de organização das cooperativas, no primeiro cataforte, depois a parte mais de estruturação das cooperativas com caminhões, equipamentos, etc. E no terceiro momento, já pensando as cooperativas que estão organizadas em redes. Deixa eu ir perguntando assim, que eu não vou... Você fique muito à vontade para perguntar. Então, o modelo tradicional da coleta... O modelo tradicional da coleta, geralmente com organizações privadas, então, dentro do que você está colocando, é que as cooperativas podiam ir além, além da separação dos resíduos, elas poderiam trabalhar desde a coleta. Inclusive, essa coleta de porta em porta. Não é isso? Bom, na verdade, assim, é um pouco mais do que isso. Porque quando a gente fala da questão de como que os catadores chegam nesse processo de organização de prestação de serviço, o catador, ele tem o reconhecimento do seu trabalho, ele é um prestador de serviço. Essa é que é a grande dificuldade da gestão pública, é de entender o catador como prestador de serviço. Então, um catador como prestador de serviço, ele faz a coleta seletiva no porta-a-porta, por exemplo, que é um modelo. Ele pode trabalhar no processo de educação ambiental do município. Essa contratação, ela é uma contratação que você observa, que traz o catador para a rua. É o Ministério Público. Não é? O Ministério Público tem atuado muito em conjunto, inclusive, com o Comitê Interministerial de Inclusão dos Catadores, especificamente o Ministério Público do Trabalho, porque, afinal de contas, a gente está falando aqui de trabalho digno. O que não dá é para você tentar ser reconhecido como um catador num lixão. E isso é responsabilidade da gestão pública. Então, é a gestão pública que tem que, sim, fazer o fechamento do lixão, no entanto, observando aspectos que garantam às pessoas que estão no lixão, processos de organização de tal forma que o lixão, ao ser fechado, essas pessoas, elas têm uma garantia, primeiro, de acesso às políticas públicas, fundamental, ali num primeiríssimo momento, que ele tenha a possibilidade de se organizar para que ele chegue num processo de autonomia. não dá para você pensar que o cara vai ter autonomia olhando para a questão da sobrevivência e do prato, do dia a dia, porque é muito complicado esse processo. Então, na verdade, eu quero mais é trazer provocações do que respostas para a gente poder construir esse diálogo e melhorar o nosso... as nossas demandas, vamos dizer, ao melhorar as nossas... os desdobramentos desse momento aqui. Então, me coloco à disposição para responder as perguntas, coloco à disposição o Comitê Interministerial de Inclusão dos Catadores da Secretaria de Governo, para ajudar nesse processo também de ampliação de acesso a direitos e do trabalho digno dos catadores de materiais escláveis. Obrigado, Francisco Nascimento, que foi preciso ali no seu tempo também. Reciclou bem o tempo. Obrigado. Então, vou passar aqui a palavra para o nosso professor Paul Singer, que vai falar um pouco para nós sobre a questão da economia solidária. Se eu desejar, pode usar o microfone aqui, sem fio. Só antes de terminar, veja que esse modelo, ele termina tangenciando a terceirização. O poder público é danado para fazer essas coisas, burla, né? Ele pega uma cooperativa dessas, substitui... É isso que eu estou falando, ele diminui o gasto do município, precarizando o trabalho da cooperativa, não tem condições. Exatamente. Ele tem que garantir condições dignas de trabalho para aquele encartador que está prestando o serviço no município. Mesmo assim, é uma terceirização boa. Só tem que ser bem fiscalizado, porque eles vão para precarizar. Obrigado, deputado Atila. Professor, por favor. Alô, alô, está ligado. Boa tarde. Agradeço o convite de poder estar aqui com vocês e ouvir o que eu acabei de ouvir agora, que me parece extremamente correto e oportuno. E não sei bem o que eu posso acrescentar. Prefiro falar da economia solidária, embora a gente esteja em contato longo e proveitoso com os catadores, com o Movimento Nacional de Catadores. E eles são, na economia solidária, uma parcela, eu diria, importante, muito representativa. A história dos catadores, eu não quero generalizar porque seria injusto, mas muitos dos catadores, antes de serem catadores, eram população de rua. Eram pessoas que foram excluídas da sociedade, sem nenhuma culpa, pelo desemprego, perderam a sua moradia, perderam a família muitas vezes. E estão hoje, como nós temos hoje ainda, milhares de pessoas que dormem na rua, vítimas de um sistema que efetivamente exclui, sem pensar exatamente por que nem como. E estamos vivendo isso nesse momento no Brasil, em que o desemprego aumenta mais. O que eu sei dos catadores, é que eles encontraram uma forma digna e extremamente útil para nós todos, de sobreviver trabalhando e produzindo higiene. produzindo um ambiente em que nós não vamos adoecer. Portanto, temos que ser efetivamente gratos a eles. E eles merecem, não tenho a menor dúvida, uma remuneração digna pelo trabalho que prestam. E eu estou extremamente contente de que eles tenham escolhido a economia solidária para se organizar. Tenho tido contato com eles e é a mesma coisa, quer dizer, na economia solidária nós temos os excluídos do mundo. Não é só no Brasil. Então, tem a economia solidária hoje no mundo inteiro e eles são compostos, em parte, pelo menos, importantes por pessoas que o desemprego e outras circunstâncias criam e que são muitas vezes desesperadoras. Daí a importância da solidariedade. Eu acho que é um dever de todos nós, por estarmos vivendo numa democracia, o que é ótimo, a meu ver, é uma grande conquista da humanidade e é uma grande conquista da humanidade brasileira. E por estarmos numa democracia em que nós reconhecemos o direito dos outros a uma vida digna, nós podemos entender que o isolamento é terrível. A exclusão leva ao isolamento. E o isolamento leva à loucura. E o desemprego longo, desemprego que leva anos até alguém conseguir novamente um trabalho, leva à loucura, leva à dependência do álcool, de drogas e ao suicídio. Na Espanha, onde o problema de desemprego é notoriamente muito grande, eu fui informado disso, discutindo o que eu estou discutindo aqui. A causa mortes, a causa de morte na Espanha mais frequente é o suicídio. Eu acho que é o único país do mundo em que isso está ocorrendo, mas é uma demonstração dramática dos efeitos da exclusão social. E eu entendo de que nossos catadores estão dando a volta por cima, no sentido de que ao criar cooperativas, e os companheiros estão em cooperativas, me corriam se eu estiver errado, você sai do isolamento. A economia solidária não é só de nome, não. É importante porque são as pessoas que se conhecem, se respeitam, se ajudam. Eu fui, durante algum tempo, assessor do Rio do Butão, numa luta pela felicidade interna bruta. E estive até no Butão há algum tempo, a convite desse movimento. E aprendi muito. Eu não tinha a menor noção, eu sabia o que era felicidade, mas há uma ciência a respeito disso. E pelo que eu aprendi, a felicidade se produz em sociedade. Ninguém é feliz sozinho. Não dá para ser. E a produção da felicidade se dá pela ajuda mútua. E aí aprendi no Butão essa perguntinha. Como nós nos ajudamos mutuamente, e isso é muito frequente nas cooperativas, sem dúvida nenhuma, os dois saem felizes. Quem dá e quem recebe. E aí eu pergunto a vocês, porque eu estou falando de algo que vocês certamente viveram também. Quem é mais feliz? Quem dá ou quem recebe ajuda? Exatamente. É quem dá. O que recebe também fica feliz, porque está precisando daquela ajuda. Não gostaria de estar precisando. Pois é. Mas é extremamente interessante. Quando nós aprendemos, hoje em dia, a grande aspiração dos povos, em vários lugares, é que o seu governo cuide, antes de mais nada, da felicidade do seu povo. Nós precisamos incluir isso no nosso vocabulário político, nossa ação política, porque é bom. Se nós conseguimos tornar os brasileiros mais felizes, é bom para todo mundo. Não só para eles, como para todos os outros. Essa é a beleza do que está acontecendo hoje no nosso país. E que está acontecendo com os catadores. Não estou dizendo que nós estamos tratando vocês como vocês merecem. Vocês merecem mais. Mas vocês estão conquistando o respeito. E nós estamos, através de vocês, desenvolvendo consciência ambiental. Coisa que não havia no Brasil. O lixo era considerado uma coisa ruim. Nem queria saber. Longe disso. Era deprimente. E, enfim. E hoje nós vivemos no lixo uma fonte. Uma fonte importante de bem-estar. Não enquanto lixo, mas quando nós o transformamos em produtos úteis. nós podemos fazê-lo. E, ao mesmo tempo, se nós não fizermos, nós vamos estragar nosso ambiente. Porque o apodrecimento do que seja do que é não utilizado, obviamente, transmite doenças e assim por diante. Eu acredito que, neste momento, já o reconhecimento do trabalho dos catadores é geral. não só aqui na nossa Câmara dos Deputados, ouviu com muito prazer o que os nossos dignos colegas aqui disseram antes de mim. Eu estou querendo meramente dizer de que vocês são companheiros de uma aventura que está hoje abrangendo milhões de brasileiros. a vocês catadores, aos trabalhadores, aos trabalhadores das empresas recuperadas. Nós estamos hoje conseguindo, através da iniciativa dos cidadãos, eliminar a exclusão social. Abrir as pessoas vítimas da exclusão a se incluir conscientemente, ajudando outros que foram excluídos também a se incluir e passar a ser pessoas que podem construir uma felicidade deles. Isso me deixa extremamente animado. Eu acho que o Brasil é um país modelo e não é só modelo porque tem uma política de economia solidária que poucos países têm. hoje a França tem um Ministério da Economia Solidária, já tinha, acabou, voltou, hoje é uma ministra, uma mulher e a França quer aprender conosco. O que dá a impressão que eu estou ficando louco, né? Mas é verdade, o presidente da França, o Holande e a ministra vieram ao Brasil para fechar conosco um acordo de cooperação em economia solidária. Reconhece que o Brasil está criando alguma coisa interessante. Nós temos muito a aprender com eles também, não é a menor dúvida. Mas o fato de podermos aprender sem estar brigando, sem estar, sobretudo, disputando, eu acho que já é um primeiro passo para a felicidade. e nós podemos, a partir disso, fazer muito mais. Ontem, aqui em Brasília, lá no Ministério do Trabalho, nós fomos surpreendidos por uma marcha das mulheres negras que estavam pedindo o quê? O mínimo de respeito humano. não serem vítimas do machismo e da violência. Eu fiquei feliz por elas, por poderem vir à rua e proclamar bom alto som de que elas não aceitam mais ser vítimas e nós temos que ajudá-las mais ainda. hoje, eu descobri, faz algum tempo, de que 60% dos catadores são catadoras. O que, eu tenho tido a sorte, viu, por ser secretário nacional da Economia Solidária e ser convidado todos os anos a Natal dos Catadores. Agora, dia 30, espero estar lá com vocês. Porque, é realmente, eu convido todos vocês que estão ajudando, querendo ajudar os catadores, se puderem ir para São Paulo, lá tem uma reunião dos catadores com quem? Com a população da rua. Só isso, para mim, já é uma mostra de solidariedade. Vocês não estão mais na rua. Não obstante, há outros que estão e vocês são solidários com eles e os convidam ao mesmo Natal. É isso que eu queria dizer a vocês, todos. Nós temos que construir um Brasil melhor. O Brasil melhor é simplesmente um Brasil mais feliz. Mais feliz na medida que se respeita mutuamente. E que essas mulheres que foram às ruas protestar contra o machismo e a opressão que nós homens impomos a elas têm o direito de serem respeitadas, ajudadas e ter a oportunidade de nos ajudar. para resumir, democracia é isso. Nós temos que aproveitar ao máximo a democracia que já construímos no nosso país para que ela dê a todos nós os frutos de que precisamos e que merecemos. Muito obrigado. Obrigado, professor Paul Singer. Nós já ouvimos então aqui todos os convidados da mesa. Gostaria também já de antemão deixar a palavra à inscrição aos nossos convidados e aos demais presentes que queiram fazer alguma pergunta, algum questionamento. aos membros da mesa. Enquanto e se alguém desejar só erga a mão que alguém da comissão irá até os senhores ou as senhoras para poder levar o microfone pelo tempo de três minutos. Deputada Geovânia de Sá. Deputada, antes da senhora se manifestar deixa eu só fazer uma provocação aqui aos nossos tanto ao Francisco quanto também ao Eduardo é sobre o Pronarec que é um programa nacional de investimentos na reciclagem popular. Como é que anda esse programa? Está funcionando? Não está? E se o Ministério do Meio Ambiente fez algum levantamento um diagnóstico de todas as cooperativas eu tenho eu tenho aqui uma informação de 2013 2011 do IPEA dizendo que existe 1.775 cooperativas de reciclagem em 684 municípios brasileiros eu acho que isso aqui deve estar defasado essa informação de 2011 e se realmente são essas esse número está exato como está essas cooperativas já foi feito um diagnóstico o Ministério via Estado município foi feito um diagnóstico da situação estrutural dessas cooperativas o que elas precisariam para atender melhor dar um atendimento e condições dignas a esses trabalhadores e também quais as tecnologias que essas cooperativas poderiam adquirir a fim de que eles não se limitassem apenas a pegar fazer a triagem separação a prensar e vender mas que ele pudesse produzir o flake falei certo mesmo a palavra difícil para cá está a dor flake ou até mesmo outros produtos e pudesse participar da comercialização comercializar também porque nós sabemos que os catadores da cooperativa participam da primeira fase dessa cadeia e é a fase onde fica menos recursos onde gera menos recursos então de tudo que a cadeia produz no Brasil fica menos recursos nessa primeira etapa então eu acredito eu estava ainda hoje falando com o Rony eu não sei se existe no Brasil mas é um sonho nosso de que possa ter cooperativa e que possa receber o material separar fazer o flake fazer produto vender pegar o recurso e dividir dentro dessa economia solidária dividir o fruto o fruto dessa venda e com certeza irá aumentar a renda desses trabalhadores então eu faço a provocação para os dois e ouço agora antes de responder a deputada Geovânia de Sá que é o nosso coordenador da região sul do Brasil deixa eu só dar um aviso porque estão me chamando lá porque eu sou eu tenho que a minha mente uma votação nós estamos prorrogando o prazo da lei dos resíduos sólidos justamente que os municípios não conseguiram desenvolver seus planos e projetos então isso deverá ser aprovado na próxima semana alongando o prazo e criando uma sistemática para atender o tamanho de cada município os municípios alegam duas coisas financiamento e capacidade técnica e me preocupa muito também aí viu Francisco você que é dessa área de de organizações com o professor Paulo Singer esses municípios terminam fazendo projetos de modelos tradicionais e isso aí não anda muito não anda de jeito nenhum então e essa questão dos resíduos do lixo é um problema do tamanho do mundo porque aqui o fracasso nosso em política de saneamento está bem evidente uma das razões é essa os rios todos comprometidos por excesso de materiais inadequados provocando alteração da biodiversidade isso é um problema do tamanho do mundo que o governo tem que abraçar mais não só o governo do estado o governo federal mas esses governos estaduais e os municipais abraçar e como se diz esse é um mercado importante do ponto de vista de saúde saneamento mas do ponto de vista de inclusão social é uma coisa fabulosa como se visse o público para inclusão social então parabéns a todos professor é um prazer viu o senhor é uma figura histórica mesmo imagina que eu já estou com 68 anos lembra o senhor o livro eu tenho até hoje livro seu em casa da minha biblioteca e é um prazer encontrá-los aqui todos eu queria só uma obrigada deputado Atila deputado só uma partezinha da fala do deputado Atila existe dois PLs tramitando na casa falando da prorrogação um ele é salutar que traz a prorrogação escalonada então e o outro traz só uma prorrogação de qualquer forma essa de qualquer forma ela é perigosa eu acho que está bem trabalhada a comissão de verdes ela tem já essa visão democrática como diz o professor nós estamos vivendo um momento de muita participação obrigado deputado Atila deputado Giovanni Edição bom dia meu colega Carlos Gomes gostaria de cumprimentar todos que aqui estão presentes especialmente a mesa o Alfredo o Francisco o professor Paul que trouxe sábias palavras eu fiz questão de anotar professor palavras simples mas que me chamaram muita atenção muito obrigada também cumprimentar o Eduardo e o Ronen que os poucos momentos que nós tivemos aqui juntos o Ronen está presente um guerreiro nesse assunto e eu percebo professor e todos da mesa que essa política que ainda está em crescimento no nosso país está em construção mas dos governantes ela acaba ficando segundo ou terceiro plano porque nós temos políticas prioritárias e que muitas vezes não conseguimos atendê-las a população clama principalmente pela saúde educação assistência social mas a de reciclagem é uma construção e o que eu ainda coloco e sempre debati quando fui secretária de assistência social quando lá na minha cidade em Santa Catarina Criciúma Santa Catarina é o sul do estado nós tínhamos duas temos ainda duas cooperativas e quando fui visitá-los eu pude perceber as condições precárias de trabalho dos catadores Ronen e aquilo me chamou muita atenção na época a gente trabalhou lutou muito para conquistar mais espaços hoje eles estão num lugar vamos dizer um pouco mais digno mas não é o que eles ainda merecem a gente sabe que é um avanço precisa avançar e ainda estão lá buscando recursos para adquirir um terreno construir a sede própria hoje estão em galpões e deve ser assim a situação de muitas no nosso país e eu sempre disse ao prefeito eu não fui prefeita da cidade só secretária de saúde assistência social que nós precisamos trabalhar de forma integrada percebo que hoje ainda secretarias estaduais municipais de educação assistência todo mundo está preocupado somente com a sua política pública e não trabalha de forma integrada e a questão da reciclagem não se consegue trabalhar somente saúde somente educação ou o meio ambiente as secretarias trabalharem de formas isoladas mudança cultural que precisa ser realizada é lá na educação que você começa a fazer essa transformação e quebrar alguns paradigmas também a educação consegue e o governo tem esse papel e a saúde é fundamental desde a parte sanitária e tudo mais que a gente precisa transformar e a assistência social que é a grande chefe responsável hoje ainda em muitos municípios pela questão dos catadores então eu vejo que eu só estou aqui colocando não perguntas eu só estou colocando eu tenho muito a aprender com vocês claro a gente espera sempre contribuir com algo mas é essa essa integralidade que precisa no nosso país então a consciência essa quebra de paradigma também deve haver na cabeça dos nossos gestores para valorização principalmente dos catadores que são os grandes responsáveis não só a questão da remuneração de benefícios mas a questão das condições de trabalho são fundamentais para que eles possam trabalhar trabalharem motivados e que essa felicidade que o professor Paul trouxe para a gente que é essa união quando se ajudam e quando as pessoas querem sim fazer o bem para as outras é o dar eu sempre digo que eu fico muito feliz quando eu dou um presente a alguém fico feliz quando eu recebo mas eu acredito que quem dá fica muito mais feliz muito mais realizado muito mais realizado eu sinto isso e quando a gente pode fazer principalmente nós como agentes políticos públicos quando a gente consegue fazer algo aprovar um projeto de lei aqui numa comissão eu saio muito feliz quando consegue-se isso essa conquista porque você pode perceber que você consegue fazer algo para mudar a qualidade de vida do cidadão e transformar o lixo em um material a revalorização disso nos traz dignidade e eu gostaria de acrescentar eu trabalhei eu vim da iniciativa privada professor Francisco e todos fiquei 20 anos na iniciativa privada e nós tínhamos lá uma empresa que ia muito material fora a Paras que a gente chamava que era material descartável embalagens para Procter Gamble e Nestlé e tudo mais e chegou um momento que o número de Aparas era tão grande que nós a parte mais estratégica da empresa parou para pensar nós temos que ter uma maior providência e dali saiu uma nova empresa que ela é claro foi difícil de manter ela é difícil de manter ela pelo alto custo que é a reciclagem e que se precisa trabalhar também minimizar esses impostos o impacto às empresas e nós construímos uma outra empresa que produzia bolsas para os supermercados com essas das três empresas que a gente tinha ali no sul de Santa Catarina então é essa construção é essa valorização é essa cultura levar a consciência às pessoas mas principalmente trabalhar as políticas públicas de forma integrada com certeza quem ganha a população é o meio ambiente então muito obrigada e é um prazer fazer parte dessa frente com esse grande ex-catador Carlos que lançamos na minha cidade a frente parlamentar da reciclagem e o Carlos Gomes teve o prazer de ir até ali me deu prazer e debatemos com a universidade que é importantíssimo a universidade estar junto com os catadores juntamente com o meio ambiente da cidade e dos estados muito obrigada um ótimo dia a todos e muito obrigada por tudo que vocês trouxeram pra nós nessa manhã obrigada professor e obrigada Carlos obrigada Giovanna de Sá pela participação e eu eu não sei se alguém já se inscreveu quer participar então eu fiz uma provocação pro Francisco e para o Eduardo não sei quem dos dois se habilita primeiro a falar pode ser Francisco bom de fato nós temos uma o processo na verdade de reflexão e de construção do Pronarep que é uma demanda do movimento nacional dos catadores é um desafio posto para o governo federal de pensar principalmente a questão de linhas de crédito no processo para ajudar na estruturação dos grupos tem um nível de complexidade obviamente que a gente tem que entender melhor como é que isso funciona e como cada um dos parceiros desse comitê ele pode atuar dentro desse processo de contribuição nós fizemos uma série de algumas conversas internas mas de fato assim isso está em construção ainda dentro do comitê interministerial dos catadores eu gostaria de fazer aqui uma uma dar uma contribuição a partir das colocações da deputada que é essa questão da integração das políticas a integração das ações para a construção de políticas públicas no ano passado o comitê interministerial junto com o ministério público do trabalho nós conseguimos fazer cerca de 12 seminários estaduais tomando como ponta de lança desses seminários os convênios que a Senais que a Secretaria Nacional de Economia Solidária assinou com os estados então nós utilizamos isso como a nossa porta de entrada nos estados exatamente porque o projeto Procatador ele tem como objetivo o investimento nos estados na organização dos catadores que estão trabalhando ainda individualmente sejam nos lixões sejam nas ruas e uma parte desse recurso também pode ser utilizado com os catadores que já estão organizados então nós fizemos esses 12 seminários com gestores estaduais com representantes dos municípios com representantes dos catadores em todos eles e a partir daí nós fizemos começamos um processo de conversa com o estado de tal forma que a gente possa pensar a possibilidade dessa construção da política acontecer no município que é onde a gente sabe que o bicho pega então as decisões políticas que acontecem no município eles podem sim ser estimulados através desse diálogo constante do governo federal com os estados de tal forma que a gente cria essa rede não é? uma rede de reflexões e de ações efetivas em relação a questão da inclusão dos catadores acho que quando você fala a questão da estruturação do trabalho dos catadores você vê o nível de fragilidade de fato a gente olha vai nas cooperativas e isso só mostra a nossa responsabilidade no processo da gente avançar na construção de respostas mais efetivas isso significa mais recursos eu falei que o governo federal ao longo dos últimos sete anos aportou cerca de 500 milhões para a questão dos catadores nós precisamos de muito mais se nós pegarmos desses 500 milhões uma grande parte talvez a maior parte o Roberto Marinho está aqui com a gente está dando o prazer da presença vem da economia solidária isso é perfeito isso é ótimo exatamente porque nós temos ali uma marca do governo federal traduzido nesse processo efetivo de diálogo com a gestão pública dos estados e dos municípios e principalmente com o movimento nacional dos catadores nós precisamos é assumir esse processo e entender que o catador dentro desse processo ele é protagonista ou seja ele sabe o que ele quer nós não podemos construir uma resposta a partir do que nós achamos que seja a realidade dos catadores mas que a gente tem essa capacidade de ser ouvintes atentos para aquilo que o catador nos traz não com um pires na mão mas como um cidadão brasileiro que entende que ele tem direitos e ao estado brasileiro cabe uma resposta a um processo histórico de exclusão social esse é o papel do governo federal é isso que a gente tem que fazer as nossas políticas na gestão para a inclusão precisa estar com esse processo aberto esse processo de escuta para que a gente possa dar uma resposta daquilo que a sociedade civil espera da gente nós somos servidores públicos nós precisamos estar imbuídos dessa consciência e encontrar esses caminhos para dar resposta para a sociedade brasileira obrigado Francisco Eduardo por favor bom é fundamental certamente um programa nacional de incentivo à reciclagem o Brasil o setor da reciclagem não está estabelecido em todo o território nacional então muitas vezes até mesmo aquele material que é potencialmente reciclável ele não é reciclado naquela região até por não existir toda a cadeia produtiva ali naquela região tem alguns casos as cooperativas recebem materiais que são classificados como material seco aproveita o plástico aproveita alguns tipos de papel mas o vidro já muitas vezes gera um custo para a cooperativa porque ela tem que despovido e tem que enviar para São Paulo pagar um frete então esse tipo de arranjo que tem que ser muitas vezes regional vai ser fomentado pela união pelo governo também em todas as esferas tanto estadual com incentivos com federal então o programa nacional de incentivo à reciclagem ele é fundamental para a política nacional está certo por levar em consideração e desenvolver essa cadeia no Brasil o IPEA é um grande parceiro nosso um instituto que sistematicamente tem elaborado estudos que subsidiam todas as políticas para o ano de 2016 no processo de revisão do plano nacional está previsto o diagnóstico com as cooperativas da reciclagem no plano nacional então as últimas informações realmente são essas do IPEA pela legislação o município é aquele que tem que fazer essa avaliação minuciosa em loco e isso tem que estar dentro dos planos municipais e a consolidação disso é o que o Ministério do Meio Ambiente obtém certamente a gente precisa de um retrato nacional então de tempos em tempos a gente faz um esforço adicional para levantar aquela informação de maneira qualificada isso está previsto para 2016 está havendo um fluxo de informação tem um sistema criado não sei se é CINIR e ISNIS que é para receber essas informações e através dessas informações então desenvolver as políticas muito bem porque assim o que nós percebemos você terminou está falando Eduardo desculpe era só para perguntar se estava vendo esse fluxo de informação existe anualmente o sistema nacional de informações de saneamento coleta junto aos municípios brasileiros que é quem detém essa informação e recebe diversas informações são mais de 70 indicadores sobre resíduos sólidos incluindo questões de cooperativa o esforço que a gente tem feito é de um município primeiramente preencher a informação de maneira correta também e é esse o esforço que o ministério a gente tem feito junto com o ministério das cidades que é quem coordena esse sistema então a informação é fundamental deputado obrigado fiz a pergunta porque para nós avançarmos na questão da reciclagem é importante planejamento eu costumo dizer que no Brasil o Brasil é um país de improviso de puxadinhos é tudo no improviso e normalmente acaba atuando quando a boiada estoura a gente está vivendo um caso agora recente em Mariano estourou faltou planejamento de alguém e tal bom e agora estamos todos nós correndo atrás do prejuízo porque alguém deixou de planejar e o que nós percebemos no setor da reciclagem como em tantos outros setores é isso alguns estão mais organizados bem organizados agricultura etc se organizaram melhor o setor da reciclagem é histórico ele é muito antigo desde que existe consumo existe resíduos sólidos e todos nós somos consumidores o que que são os resíduos sólidos fruto do consumo da população tudo que nós consumimos o que descarte isso aí são os resíduos então bom já era para ter um mínimo de planejamento então as vezes nós percebemos que os governos deixa de olhar para a política de estado e olha sempre para o governo começa que tem data para começar data para terminar e essa data de começo e de término nem sempre nem sempre leva em consideração a necessidade das pessoas das entidades para se desenvolver como um setor desse tão importante então eu digo isso porque é necessário fazer esse diagnóstico e levantamento de quantas onde estão como estão o que precisam para poder de fato e quanto vai precisar de recursos a nível nacional estadual e dos municípios porque todos nós sabemos que isso é compartilhado para que possamos ter já alguns projetos pilotos é importante também essa questão da descentralização das indústrias que processam e os resíduos por exemplo a questão do vidro eu digo isso que eu tudo isso eu falei que eu catei vidro ferro, alumínio e de fato tem alguns que te interessam mais e outros menos mas se eu sei que próximo na minha região tem alguém que processa aquilo ali que transforma aquilo que reaproveita então eu vou pagar menos de transporte se eu pago menos de transporte então eu vou ter interessado que possa estar transformando reciclando esses materiais então nós precisamos eu peço aqui ajuda e se precisar da força do parlamento dos deputados federais dos senadores para que porque a gente sabe também que santo de casa nem sempre faz milagre faz o diagnóstico aponta não sei o que mas a gente sabe como é que funciona ninguém aqui pode enganar então se precisar da gente e nós iremos lá como soldado desta bandeira que é importante nós o Brasil precisa avançar nessa questão e sobretudo como o foco dessa audiência pública são os catadores e as cooperativas eles precisam estar inseridos nas fases de todo o processo dessa cadeia então era isso que eu gostaria de falar e quero consultar mais uma vez se alguém mais desejaria ou quer se manifestar aqui dos presentes por gentileza Roberto é um nome forte é um nome de como diz outro de conteúdo Roberto Marinho por favor se identifique e está com a palavra por três minutos apenas para compartilhar duas informações eu sou Roberto sou da Secretaria da Economia Solidária trabalho com o professor Paul Singa e Ministério de Trabalho e Previdência Social O ano passado a Secretaria Geral da Presidência da República o CISC o Comitê Interministerial contratou uma consultoria que fez um estudo aprofundado importante detalhado sobre a realidade não apenas das políticas de apoio aos catadores mas da realidade das organizações dos catadores o Francisco é do CISC ele pode disponibilizar esse estudo são acho que quatro capítulos foi com o PNUD é um estudo que eu acredito mais atualizado que a gente tem para compreender a realidade dos catadores e das organizações dos catadores nós no Ministério de Trabalho e Emprego temos estamos implantando com o DIESE nesse momento o que a gente chama de Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo e nesse Observatório Nacional nós temos também dados que foram coletados pelo Ministério em parceria com a sociedade também sobre essas cooperativas essas organizações de catadores então eu queria contribuir dizendo que existem essas fontes de informações eu acho que o Francisco pode ver como disponibilizar esses relatórios do PNUD para ajudar a comissão e a frente a avançar nesse debate no mais parabenizar pela iniciativa aqui desse desse momento obrigado Roberto Marinho